Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosana Ramos, quero estar falando para vocês sobre o meu curso de mochilas e bolsas infantis de animais, né? Onde eu vou ensinar a mochila do panda, a mochila da coelha, a mochila do urso caramelo, a bolsinha pudlo, né? Essa que tá aqui atrás, e também uma bolsa de maternidade, né? Onde tem uma ursinha segura a mantinha, tá bom? O lançamento desse curso será dia 19, tá? Vai estar em grande promoção aí pra vocês, um valor bem acessível durante 48 horas, tá? Dia 19, tá bom pessoal? Pra você que se interessa, clique no link abaixo e venha participar conosco, tá? Um curso feito com muito carinho, todos os detalhes, com muita dedicação, tá bom? Beijo no coração!